O Brookhaven atualizou, e nessa atualização estão falando que está dando prêmio totalmente grátis no novo castelo aqui na cidade. E hoje eu vou estar testando com vocês todos esses bugs e vamos ver se é verdade mesmo esse prêmio. Galerinha, é muito importante que você não pule nenhum segundinho desse vídeo, porque todas as informações que eu vou passar é muito importante. Caso você perca uma informação, o bug vai dar errado. Então a gente vai estar testando aqui, vamos lá pra primeira etapa, galerinha, que é muito simples. A primeira etapa, claro, é a gente subir ali e estar pegando um castelo. Vamos então subir aqui, galerinha. E antes da gente começar, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar a palavra Oi, se você quer participar de um sorteio de 400 Robux. Então, bora lá continuar esse bug. Que tal, gente, de cavalo, né? Castelo, cavalo, acho que fica mais legal. Vamos ver aqui. Cavalo, deixar ele preto. Olha isso, galerinha, que legal. Vamos estar pegando um castelo aqui, aqui desse lado, né? Vamos pegar aqui desse lado, que é melhor. O castelo é a última opção, gente. Então vamos pegar ele aqui, certo? Tá, já pegamos o nosso castelo, galera. Vamos esperar carregar aqui a casa e vamos entrar aqui. Entrando aqui, vamos trancar essa porta. Eu não vou deixar meu cavalo aqui sozinho, né? Vamos levar ele lá pra dentro e deixar ele aqui no cantinho, pra não atrapalhar ninguém, certo? Muito bem. Deixando ele aqui, vamos trancar a porta. E trancando a porta, galerinha, o primeiro passo é a gente transformar essa sala aqui em um trono. É muito simples, basta você estar clicando aqui, ó. Trono, que ela vai transformar em um trono super irado. O segundo passo, galerinha, é você deixar o seu like, se inscrever no canal, que vai nos ajudar muito. E comentar a palavra oi aqui embaixo. Você comentando a palavra oi, eu vou estar curtindo e respondendo todos os comentários, certo? Então vamos lá pro primeiro passo que nos interessa, que é aqui em cima no segundo andar. Vamos subir aqui. Subindo aqui, galerinha, como vocês podem ver, tem quatro quartos. E um desses quartos tem uma parede ultra secreta, que eu não me lembro direito qual que é. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse outro aqui, ó. Isso, é esse aqui. E é muito simples achar essa parede secreta, galerinha. É só você pular aqui na cama e tá entrando aqui nessa parede. Feito isso, a gente vai clicar nesse quadro aqui. Clicando nesse quadro aqui já pode sair, galerinha. E voltar lá pro primeiro andar, que fica bem aqui, ó. Vindo aqui, galera, a gente vai vir nessa sala aqui na esquerda e vamos subir aqui em cima. Vamos subir aqui, que aqui tem uma cartinha. A gente vai tá clicando nessa carta e essa carta vai liberar uma chave. E essa chave está prometendo dar prêmio grátis aqui no Brookhaven. Então vamos pegar essa chave logo, né? Porque o que interessa a gente é esse prêmio grátis que tem aqui no Brookhaven. Então vamos tá pegando a lanterna, porque tá muito escuro aqui. E vamos entrar aqui nessa cela, galerinha. Vamos tirar a lanterna, abrir a cela e fica bem aqui a chave, ó. Na cela da esquerda, tá bom? Aqui no cantinho, a gente vai clicar aqui e tá pegando essa chave aqui, ó. Essa chave é a misteriosa e nela está dando prêmio totalmente grátis. Agora a gente já pode subir aqui pra cima, ó. Vamos subir, subir. E agora, galerinha, a gente vai vir aqui desse lado, tá bom? Vindo aqui desse lado, você vai prestar muita atenção agora, que essa parte é muito importante. Se você fizer um movimento errado, vai dar tudo errado o seu bug. Então a gente vai tirar a lanterna da mão, vamos pegar a chave. Pegando a chave, galerinha, a gente vai vir aqui e subir bem aqui em cima, nesse cantinho aqui, ó. Preste atenção. Vocês viram isso? Vocês viram isso, galerinha? O trovão que deu. Agora, esse é só um dos bugs. Preste atenção na outra parte, galerinha. Aqui não tem nada aqui em cima da mesa. Agora eu vou pular de novo e saca só o que vai acontecer. Outro trovão e acabou a luz do castelo, meu Deus do céu. Tá bom, agora a gente vai vir aqui. Vamos tentar pegar essa vela, tem como? Não. O que será que tá escrito aqui nessa carta, galera? Meu Deus do céu. Tá, eu vim fazer um bug do prêmio e agora estou com muito medo. Meu Deus do céu, ficou tudo escuro aqui o castelo. Vamos correr aqui, gente, porque tá muito, muito, muito escuro e eu não tô vendo nada. Vamos vir aqui na parte de cima. Vai ser mais fácil a gente tá enxergando, certo? Agora, galera, fazendo isso aqui, a gente vai ter que pegar um dos itens bugados aqui do castelo, que é esse cara aqui, ó. Você vai pegar o azul, tá bom? Não pegue o vermelho. Agora a gente vai encostar aqui na parede. Vindo aqui na parede, a gente vai digitar um código muito simples que é do bug, tá bom? A gente vai vir aqui no chat e vamos digitar um barra console. Feito isso, a gente vai desativar essa palavra de erro, tá bom? E também essa primeira opção. Desativando isso, a gente vai vir aqui no chat e digitar barra castelo underline 2023 barrinha 11, que é o mês que teve atualização, beleza? Underline premium.free, aí você vai colocar underline key, que é a chave que você pegou, tá bom, galerinha? Preste atenção nesse código que é muito importante, galera, né? Você não pode errar esse código, tá bom? Esse código aqui está bugado e está prometendo dar premium pra gente. Vamos ver se é verdade, tá? Agora vamos dar um underline, o seu nome, o meu é a Ebron Blocks. Aqui você vai estar colocando o seu nome, tá bom? Não é o meu. Fazendo isso, galerinha, a gente já pode vir aqui e está descendo no nosso castelo. Vamos descer aqui pra baixo novamente, porque tem que clicar em mais um botão agora, tá bom? Vamos descer aqui e vou pegar a lanterna, né? Porque está muito escuro. Corre, 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 corre. E esse botão, galerinha, fica ali na sala do cofre, tá? É aqui do lado. Bom, a gente vai vir aqui, ó, e tem uma vela aqui e essa vela ativa o nosso cofre. A gente não vai estar entrando, tá? Pra pegar o cofre, que fica bem ali. A gente só vai ativar ele e sair correndo. Vamos sair correndo. Calma aí. Eu escutei um barulho. Ah não, é o carro passando. Ai, meu Deus, que susto. Eu sei que era um monstro. Vamos correr e está trancando nossa casa. Agora a gente tem que ir lá pra praça, tá bom? Chegando aqui na praça, galerinha, a gente vai estar reiniciando o nosso jogo. Vamos reiniciar. Pronto, já reiniciei meu jogo, galerinha. Agora a gente tem que ficar de 15 a 1 hora aqui no Brookhaven jogando. É muito importante que você não saia nem um minutinho, senão vai dar errado. E estão falando que esse bug dá certo pra 90% das pessoas, galera. Então eu vou estar deixando aí nos comentários se o meu deu certo. Espero que o de vocês também dê certo. E não esquece de mandar esse vídeo pra um amigo seu. E até a próxima. Fui.